Gente, só mostrar aqui pra vocês, nesse videozinho, uma aquisição que eu fiz agora, ó, é umas pecinhas de biscuit, ó, que a minha prima faz, então eu adquiri essa coisa mais fofa, tô com mini safari aqui em casa, ó, esse é o tigrinho, ó, gente, eu estou apaixonada nessas fofuras. Deixa eu deitar, botar eles aqui no pézinho. Aí, vem essa outra lindeza, ó, olha, gente, que perfeição. Eu vou estar deixando o Instagram dela aqui embaixo, tá, na descrição, creio que ela manda sim pra outros lugares aí, ó, o leãozinho, a coisa mais fofa, cada detalhezinho, ó, perfeito, essas pecinhas. E comprei mais, ó, quem chegou por aqui. A girafinha, coisa mais fofa, ó. Ai, gente, eu amo essas coisinhas, ó. Se eu tô aqui no sofá, tô com cuidado pra elas não caírem. Aí, tem mais essa lindeza, minha zebrinha. É, agora eu tô pensando quando meu neto chegar aqui, né, que eu tenho que esconder tudo, senão ele vai quebrar tudo, conduzir. E um cevo, ó, uma ceva, né, que é uma menininha, a coisa mais fofa, olha. Então, gente, ó, meu Deus do céu, tô apaixonada. Aí, além desse safarizinho, desse mini safari, eu pedi pra ela fazer aqueles potinhos de mantimento, né? Aí, ela fez, gente, do açúcar, olha. Lembrei da minha amiga Pathy, do girassóis, aqui, ó. Borboletinhas com o nome açúcar. E essa tampa, gente, olha. Meu Deus, que fofura. Tem uma vaquinha aqui esparramada, né? Coisa mais linda. Aí, também pedi esse daqui do sal, ó. Girassóis, né, com o nomezinho sal, borboletinha. E ela também, minha vaquinha, de posição diferente. Olha, meu Deus, como tá fofa, meninas. Olha. Ai, tô apaixonada nessas coisinhas. Pedi outro também. Ó, o do leite, né? Poderia faltar. Ó. E aqui tá outra vaquinha, outra posição, tá? Ó. Uma tá olhando pra... Tava olhando pra baixo, né? Tá um pouquinho diferente, mas tá. Eita, meu Deus do céu. Coisa mais linda, né, gente? E aí, vocês gostaram desse trabalho no biscuit? Eu amo. Ai, lindo o trabalho dela. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa eu arrumar aqui direitinho pra finalizar esse vídeo. Tá, aí ficou, meninas, ó. As minhas belezuras. Tá, ó. Vou dar um zoom aqui de cima pra vocês verem como ficou. E aí, o que vocês acharam? Vou deixar aqui o... O Instagram dela, tá? Se vocês forem lá, vocês dizem que é minhas amigas. Vai que ela dá um descontinho legal pra vocês, tá bom? Ó. Um beijo e até um próximo vídeo. Tchau, meninas.